Vou experimentar, deixa eu ver aqui, vamos ver se é bom, vamos ver se é bom Tem pimenta? Não tem pimenta? Deixa eu ver de novo Nossa, beleza, chamou o dono do bar pra mim? Ah, mas quem está aí do outro lado da tela assistindo o vídeo, sabe quem é? É você mesmo, eu estou te vendo daqui, tô brincando, não tô não, mas eu sei que você tá aí Tudo bem com vocês? Eu sei que sim e sejam muito bem-vindos para mais um vídeo marotíssimo no canal E hoje vou chegar num bar, sentar na mesa, chamar o garçom e pedir uma comida marota pra comer A refeição vai chegar, eu vou comer a comida e no final eu vou chamar o gerente ou o dono do bar pra reclamar Reclamar do garçom, mas na verdade a reclamação é um grande elogio e eu vou dar dois mil reais pra eles Pra ajudar nas contas do dia a dia, não é sensacional, é maravilhoso isso Então você capricha no like maroto porque esse vídeo merece Solta a vinheta Big Sonic! Opa! Só bebida tá servindo? Que horas que abrindo de verdade então? Cinco? Agora são quatro, é isso? Daqui uma hora! Aí eu morri de fome! Ou então acho que eu vou voltar às cinco! Posso voltar às cinco? Pode! Aí você me atende com o mesmo sorriso que você tá agora? Com certeza! Obrigado! Qual que é seu nome? Andresa! Andresa? Andresa, prazer! Eu sou o John! Prazer! Daqui a pouco estarei aqui então! Tudo bem! Valeu Andresa! Tchau! Obrigado viu! Tchau! Adorei o sorriso! Tchau! Eu era aceito! Eu disse que eu voltaria! Agora disse? Já tá ligado aí? Agora já tá... É ligada aqui? Fala ou não? Acesa! Acesa né? É ligar e apertar o botão! Aí liga! Sabe quem tá ligada também? Minha fome! 220 né? 220... 330! Só uma coisa aqui, tem carnes... Só pra adiantar um pouquinho! Cair... Cair... É só espeto? Tem porção de batata também! Ah! Tem porção de batata... Tem porção de frango... Tem o baby beef do bacon! Que aí é a... O baby beef vem chorando? Porque é baby! Gostei de você Andresa! É Andresa né? Gostei de você e você ri! E aí você me deixa feliz! Tem que ser feliz todo dia! Tem que ser feliz todo dia! Tem que ser feliz todo dia! Não tá bom, vou ver aqui direitinho, com calma aqui... Já peguei as informações necessárias! E é isso aí! Fica à vontade! Beleza! Obrigado hein! Vamos dar de lugar aqui. Vim pra cá que tem mais solzinho aqui, gostoso. Quer beijar? Não, já sei. Vem lá me produzir pra melhorar, sem ver, tá? Eu quero um de carne simples. Você quer que tira do espeto e deixe em porção? Não, eu quero no espeto. Quero pegar com a boca e arrancar de jeito lá. Quero ser um carne. Um carne e um linguiça. Vai beber agora. Pois. Então eu quero um suco de limão. É, da nata. Da nata do limão. Então vamos dar drama. Valeu, Andresa. Agora é a hora que eu falo no telefone pra disfarçar. Dando aquela disfarçada marota. Ela vai trazer as comidas, eu vou comer. Parece que vai estar tudo bem, quando de repente eu vou querer chamar o gerente para dar uma bronca. Vou reclamar do atendimento. Mas no final a reclamação é meu elogio, porque ela está me tratando muito bem. E essa é a pegadinha. Boa, Andresa. Já chegou o suquinho, hein? Nossa, eu tomei um susto agora. Aí aqui tem a farofa e tem os molinhos. Aí se você perguntar qual que é o molho melhor, é esse aqui. E aqui tem um garfinho? Tem palitinho, mas tem garfinho. Não, pode ser o palitinho aqui. Pode ser o palitinho. Vou experimentar. Deixa eu ver aqui, ó. Vamos ver se é bom? Vamos ver se é bom? Vamos ver. Tem pimenta? Não tem pimenta? Deixa eu ver de novo. Nossa. Não tem pimenta? Chama o dono do bar pra mim. Tem um dono, por favor. Opa. Tudo bom? Eu vim aqui faz uma hora atrás, mais ou menos. Pedi pra sentar aqui pra comer. Ela falou que estava desligado. Ela foi super atenciosa comigo. Me tratou super bem. Aí eu falei, vou voltar daqui uma hora. Ela sorriu pra mim. Aí eu voltei depois de uma hora. Ela me recebeu sorrindo de novo. A gente conversou pra caramba. Ela me mostrou tudo que tem no cardápio. Aí chegou a carne. Chegou a carne que eu pedi. Um suquinho de limão também. Quando chegou a carne que eu comi, a carne estava maravilhosa, meu amigo. A carne estava maravilhosa. Essa menina é espetacular. É sensacional. É maravilhosa também. Ela é linda demais. Você também tem um sorriso maroto. E eu quero um abraço de vocês e agradecer pelo atendimento sensacional da Andressa. Meu Deus do céu. E não acaba por aí. Vocês vão ganhar dois mil reais. É verdade, senhor? É verdade mesmo. É isso aí, então. Pra você, dois mil reais. É verdade mesmo? É, de verdade mesmo. Chegou em boa hora. Chegou? Pô, cara, obrigado mesmo. Pô, cara, eu que agradeço aí. Atendimento sensacional, maravilhoso. Obrigado. Dá mais um abraço aqui. Andressa, você acha que acabou? A gente tá filmando tudo, a pegadinha ali, ó. Deu um susto aí. Deu um susto? Deu, fico vermelho. Valeu, meu Deus do céu. Eu fiquei vermelho mesmo? Eu fiquei vermelho, meu Deus do céu. Tem que mandar um recado pra alguém? Olha lá a cara dela. Beijo, mãe, pai, amor. Legal. E você que tão vendo aí, todos vocês, é o exemplo de atendimento sensacional e sorridente. Obrigado. De nada. Eu vou dividir com o pessoal, dividido entre eles aí também, pra eu sei o que cada um rala aqui, o que cada um faz. É o tipo de restaurante que sozinho você não faz, né? É, não. A equipe, a equipe que faz junto aqui realmente é... Tem mais gente nessa frente. Eu tinha certeza que você ia fazer isso. Tem que ir lançar, não, não. Eu tinha certeza que você ia dividir. Eu divido, não. A Andressa merece muito. Merece, merece. E esse foi o vídeo espetacular, sensacional de hoje. Eu espero muito que você tenha se divertido, que você tenha gostado. Porque esse é o objetivo desse canal. Trazer coisas boas pras pessoas. Pra gente crescer e evoluir e se ajudar juntos, sempre juntos. Fechou? Maravilha? Pra terminar, não se esqueça de seguir o meu Instagram. John Leitão. É, John Leitão, porque é o meu nome. Que coincidência. As minhas redes sociais são o meu nome. Uau, que coincidência marota. TikTok, Instagram, Facebook, YouTube. Todas as redes sociais. Pra gente junto crescer também e ser muito feliz, se divertir. E aproveitar a vida como ela tem que ser aproveitada. Com muita luz. Muito obrigado, um beijo no seu coração. E até o próximo vídeo. Ah, que coisa marota viver, né? Eu gosto de viver. Eu gosto de viver.